Música A gente vai para a sala de iscas, a gente vai para a sala de iscas A gente vai para a sala de iscas Está entranizada a imagem do Santo São Francisco de Assis Esta é uma homenagem do povo católico ao seu santo protetor, padroeiro deste rio e também da ecologia Todos os anos no dia do Santo é realizada uma proteção a barco com celebração de missa neste local O Rio São Francisco recebe este nome porque foi descoberto na data em que se comemora o dia do Santo No dia 4 de outubro de 1501 Quando o Américo Vespúcio ordenou a sua esquadra de caramela que adentrassem-se a sua porta